N.T. Company, da Alexandinho A explosão, por favor Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Com meu gatinho bonitinho Cheguei, foi pra ficar Boa tarde galera, pessoal que está nos assistindo agora E começamos mais um programa Explosão Popular Aqui na TV Sinec Com mais uma boa tarde de quinta-feira Às 17 horas Gente, meninos, meninos Vocês estão vendo quem está aqui do meu lado? Gente, as dançarinas de semana passada Olha que tudo Então vamos começar primeiro com essa morena linda Que está aqui comigo Que ela, já roubei ela do Diego Do programa do Jacaré Já havia comentado no programa passado Mas fala um pouquinho, Grazi Seu telefone para contato para show Você curte dança todo estilo Como que é? Sim, eu danço vários estilos de música Trabalho com várias bandas E outros programas também E o contato é 98759-3175 Zap Ou melhor, o WhatsApp E o Insta é Arroba Grazi Souto com TH Aí é só chamar no direct E o que você acha de dançar um pouquinho pra gente? Bora Então dança um pouquinho pra gente Grazi Esse look é da Marinha e do José Gente, da minha mamãe É isso aí Cadê as palmas da galera pra Grazi? Olha que tudo, gente Gostaram dela? Muito linda Agora vocês vão conhecer outra dançarina Bailarina muito linda também Essa loira aqui Eu tenho uma morena e uma loira Olha aqui tudo Tudo bem com você, linda? Tudo Fala um pouquinho da gente Seu contato Você também dança de tudo Como que é? Tá fazendo muitos eventos também? Danço vários ritmos de música Meu nome é Évila É o número pra contato 958-728-886 E quais são as suas redes sociais Pro pessoal te achar Te procurar no Facebook No Instagram O Instagram é Arroba, Gmail Évila Santos E o Facebook? Évila Santos Também Então dança pra gente, vai O comando aqui é meu Vou dançar Vou tomar Vou curtir Vou parriar Contigo que eu vou ficar Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei É isso aí, galera Minhas bailarinas lindas Estão perfeitas hoje Com maravilhosos looks Que a Dona Maria José fez, gente Só maravilha, né? Mas antes eu quero dar Um boa tarde Para meus queridos amigos Chiquinha Gabi Chiquinha E o Lucas Max Que eles sempre estão aqui Comigo no programa E eles adoram fazer uma fofoca, gente Então vamos conversar um pouquinho com eles E, gente Não sei se vocês viram Na página do programa Explosão Popular Várias meninas As fãs dele Fizeram cada pergunta Que, meu Deus do céu Que aqui na TV Cine Virou uma fofoca Que eu te falar Mas antes eu vou começar Com boa tarde E saber um pouco Das fofocas deles Boa tarde, Chiquinha Tudo bem com você? Tá maravilhosa, amiga Obrigada, linda Você que é bela Boa tarde Tudo bem? Tudo ótimo com você E essa roupa maravilhosa Onde que você fez? Foi com quem? Então Essa roupa foi feita Por uma moça Muito maravilhosa Perfeita O nome dela é Luzinete Mas agora eu não tenho contato dela Tá no meu zap Depois eu passo Luzinete, um beijo pra você Beijo linda Te amo E quem tá do seu lado aí, Chiquinha? Que sempre tá com a gente Lucas Max Lucas tudo Lucas, só um pouquinho pra gente E aí, como você tá Tá bem, amigo? Boa tarde, turma Tudo bom com vocês? Já tava com saudade já As sãs tão bombando Nas redes sociais Nossa, só audiência crescendo Muito gratificante pra nós Viu? Você via as perguntas Que suas sãs fizeram? Nossa Eu dei uma olhadinha De manhã Acordei, escovei os dentes Eu olhei lá Falei, meu Deus Será que é pra mim mesmo? Foi cada pergunta E o que você acha De eu começar a fazer As perguntas pra você? Bora Gente, ó Então, as meninas Que estão nos assistindo Aí no Facebook Que deixaram as perguntas Na página Vou fazer a pergunta E vou falar, lógico O nome de vocês A primeira Eu selecionei algumas Perguntas que eu achei Muito interessante Mega legais A primeira é Lidiana Rocha LS O que é LS primeiro? LS é A maioria dos meus fãs São os fãs do Luan Santana também LS é Luan Santana E o Lucas Max Ah, que tudo Então, ela perguntou Assim pra você O que suas fãs Significam para você? Tudo de mais maravilhoso Sem elas Não seria nada Elas que me fortalecem Quando eu tô num momento triste Momento da minha vida Que eu tô lá triste Elas tão lá Me fortalecendo Elas me dão bom dia Todo dia Sem elas Não teria um sorriso No meu rosto Nossa, que bom Beijos pra fãs Do Lucas Max Agora tem a outra também Que é a Mel Bender Ela perguntou assim Como que é o nome? Mel Bender Eu acho que se pronuncia Beijo, Mel Seipa, Lidiana Falei Bem, a pergunta é O que você queria Ou ainda tem vontade De ser além de cantor? A pergunta é interessante Rapaz Eu acho que tudo Tudo que eu queria ser Eu tô tendo a oportunidade De fazer Eu tô tendo a oportunidade De fazer rádio Que eu sempre gostei De rádio e TV Tô fazendo TV agora Sou modelo da Triton também Eu gosto De tudo que eu tô fazendo Hoje eu tô conseguindo Mas é isso A carreira artística TV, rádio E cantar Que é o meu foco principal Que eu amo demais Da conta Parabéns, viu, Lucas? Obrigado Sem falar que a gente Teve final de semana Na Rádio Everest 87.5 Quem nos ouviu aí Um beijo, gente Mandar um abração Aí pro Paulo Henrique Da Rádio Everest Que recebeu a gente Super bem Beijo, Paulo Muito obrigado E tem que vir aqui No programa, hein, Paulo? Verdade, tem que vir aqui No programa Ele falou que ia vir hoje Você acredita? Hoje? Hoje Ixi, quando ele fala isso Ele vem daqui três semanas Então daqui três semanas Eu espero ele Mas tem mais duas perguntas Que a Asmina quer saber Suas fãs A outra é Da Ludmila Santos LS Ela quer saber Uma loucura Que uma fã sua já fez Qual foi? Rapaz Ela jogou calcinha no palco Quando estava cantando Porque geralmente é assim, não é? Não Ainda não fizeram essa loucura Mas já teve fã Que já me seguiu De casa Do show até em casa já Nossa E descobriram E foi passando Pra uma, pra outra Resumindo Hoje todo mundo sabe Onde eu moro Estou lascado Eita, Lucas Mas e a outra Pergunta é Da Amanda Rezende Ela perguntou assim Quais são suas inspirações No seu ramo sertanejo? Minhas Eu tenho três Inspirações Assim Que eu vou levar Pra vida inteira Um é o Meu primeiro ídolo Que é o Luan Santana Segundo ídolo É o Cristiano Araújo Que Deus tenha E o meu terceiro ídolo Que se Deus quiser Ainda esse ano Vou dar um abraço nele É o Rodrigo Faro Deixa eu te falar Teve uma fã que comentou Lá na sua página Que ela havia falado Que queria que você Cantasse uma painha Da música do Cristiano Araújo Será que dá? Eita O viola aí Dá pra acompanhar? Dá pra acompanhar? Deixa eu ver Que música será? Pode ser? Pode ser Malbocados? Mas até o refrão Pode começar lá Normal Bora Homenagem ao Cris Araújo Sei que seu coração Falou de mim Sei que ele falou Tô fazendo falta Ele falou também Que sem mim tá difícil As voltadas com os amigos Não tão ajudando Sei que seu coração Gritou por mim Simbora 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 Não tinha uma mudança Sofri 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 e chorei Largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado Fora de hora Que nem você Que nem você tá fazendo Agora Ligando Ligando o ar 9169-9167-9283 Bora de... Eu tô vendo que aqui tem uns músicos aí ferem, hein, meu? Moda boa, né? Moda ao vivo Então vem eles Erivelto Modesto Canta pra gente, vai Boa tarde Boa tarde, amigo Canta pra gente Essa O programa Explosão Popular, gente Gente, tá demais hoje Vocês, ó, sentiram? Vocês sentiram o gostinho da música ao vivo que vai tocar aqui daqui a pouquinho, já, já? Mas antes de tudo eu quero agradecer ao meu amigo Toninho Produções Que sempre tá ligadinho aqui com a gente no programa Explosão Popular E também quero agradecer muito ao meu amigo Renato Cury Que eu fiz um dissílio maravilhoso em Santana Beijo, pessoal de Santana Fiquei em terceiro lugar, gente Tô muito feliz E agradeço a Deus também, viu? Bem, gente Gente, não sei se vocês já viram na página do Facebook Mas tem uns mimos lá de chinelos decorados Sim, aqueles chinelos, quem faz é a Carol Então vocês gostaram? Entre em contato com ela 011-991-6758-17 Fala com a Carol Agora, vamos cantar? Bora lá! Erivelto Modesto Cantando pra gente uma moda boa Que explosão popular Chora, Gaiteiro! Quando te queria Você só me esnobava Me maltatrou, me humilhou e jogou fora Agora tem outra Eu não te dou mais moral Meu coração já disse a Deus tchau, tchau Já me cansei da conversa fia Do coração acredito Mas encontro de fada Quer saber como estou? Quer saber como estou? Eu tô legal dando cara lá pro amor Quer saber como estou? A minha vida é como andar Pergunta lá no posto de Ipiranga Quer saber como estou? Quer saber como estou? Eu tô legal dando cara lá pro amor Quer saber como estou? A minha vida é como andar Pergunta lá no posto de Ipiranga Quando eu te queria, você só me esnobava Me maltratou, me humilhou e jogou fora Agora tô em outra, eu não te dou mais moral Meu coração já disse adeus, tchau, tchau Já me cansei da conversa via, do coração não acredito Mas encontro de fada Quer saber como estou? Quer saber como estou? Eu tô legal dando carona pro amor Quer saber como estou? Na minha vida como andar Pergunta lá no posto de piranga Quer saber como estou? Quer saber como estou? Eu tô legal dando carona pro amor Quer saber como estou? Na minha vida como andar Pergunta lá no posto de piranga Pergunta lá no posto de piranga Pergunta lá no posto de piranga Valeu Bom demais Coisa boa, hein? Muito bom Vamos cantar Obrigado pelo convite, viu? Rebeca Camargo Só tenho a agradecer Meu amigo Fê Tamo junto, viu? Agradecer a todo o pessoal que tá assistindo Principalmente o pessoal do ABC Nossa Mauá, querida Mauá E os nossos patrocinadores também Luxo Barbershop, né? Tem que falar deles, né? Eu moro num rancho Tão, tão distante da cidade Aqui eu tenho de tudo A fartura é de verdade Eu moro num rancho simplesinho Aos olhos de quem vê de fora Se eu olhar com o coração Você não vai mais embora Moro num pedacinho do céu Converso com as estrelas E o clarão da lua serve de inspiração Moro juntinho com o teu bem E toda essa beleza E toda essa beleza que você está vendo Foi Deus quem fez Eu moro num rancho tão, tão distante da cidade Aqui eu tenho de tudo A fartura é de verdade Lançamento aqui, hein? Eu moro num rancho simplesinho Aos olhos de quem vem de fora Se eu olhar com o coração Você não vai mais embora Moro num pedacinho do céu Converso com as estrelas E o clarão da lua serve de inspiração Moro juntinho com o meu bem Toda essa beleza que você está vendo Foi Deus quem fez Toda essa beleza que você está vendo Foi Deus quem fez Tudo que acontece na vida De bom, de ruim, de certo ou errado Foi Deus quem fez Erivelto Modesto Aqui no programa Explosão Popular Obrigado, Rebeca Camargo Foi um prazer imenso estar aqui com vocês Obrigado pelo convite Agradecer também João Nessir Nosso gaiteiro Sanfoneiro Nenê Percussão também Esses meninos Mora longe De ser caboclo Mas valeu a pena Poxa, eu agradeço vocês Estarem aqui O maior prazer Eu que agradeço Fala um pouquinho de você Da sua agenda de shows Como que está Telefone para contato Rebeca Hoje eu vou estar na Adega Rainha Erivelto Modesto e Banda Santo André, né? Santo André Beijo, Adega Rainha Santo André Amanhã também eu estou na Adega Rainha Às nove da noite Meia-noite eu estou no Portal Music Hall Sabadão eu estou tocando lá em Mauá Restaurante São Pedro Bar e Restaurante São Pedro Domingo eu toco em Mauá também No Negos Negos Bar e Restaurante E aí começa a semana de volta, né? Que bom, né? Que a gente ainda está cheia, né? Graças a Deus Só tenho que agradecer Só agradecer a Deus E os amigos dos contratantes também Quem quiser contratar Erivelto Modesto Entra lá EriveltoModesto.com Ou procura no Facebook Erivelto Modesto No Instagram Todas as redes sociais E no WhatsApp 9-8649-3644 011-9-8649-3644 Entra lá e fala com a gente, né? E CD? Você já está em fase? Está em fase, está em gravação já Creio que até final de março Começo de abril já sai Eu vou fazer um EP Um EP com quatro músicas E na sequência já vem um videoclipe, né? Vamos fazer um videoclipe Com essa música que eu canto aí primeiro Pergunta lá no Poço Ipiranga Graças a Deus está tendo uma Uma grande repercussão aí, né? Ótimo, parabéns Erivelto Obrigado Espero mais você aqui no meu programa Amanhã não dá pra vir Mas eu venho na próxima Obrigado, querida Deus abençoe Muito sucesso pra vocês, tá? Eu que agradeço Muito obrigada E, gente Erivelto Você gosta de fofoca? Nossa Gosta de saber da vida dos outros? Nossa, mãe do céu Eu ouvi falar um estranho ali Eu já estava aqui com o Michana Querendo saber o que era aquele estranho Que ele estava falando ali O ouvido ficou só assim Menino, nem te conta Aqui no Explosão Popular Também tem muita fofoca, viu? É mesmo? Também tem Sabe o que vai contar pra gente? A Gabi Chiquinha Fala aí, Gabi Quais são as fofocas que você tem hoje pra gente? Então, hoje as fofocas estão explosivas Como explosão popular A Luana Pelvani viajou pra fora do Brasil com o maridão E ele postou várias fotos dela Adivinha como, Rebeca? Como, Gabi? Com o bumbum de fora Nossa, ela fez isso só pra ele ganhar like? Sim, e disseram Disseram, né? Eu ouvi falar Eu gosto de falar que eu ouvi falar Que uma fã questionou E ele reclamou Não gostou, não Falou que o bumbum é lindo E a esposa é dele Ele posta o que ele quiser Também concordo com ele, né? Porque é bonita pra ser mostrada, não é? É, tá certo Sim E, Gabi, qual que é a outra que você tem? Ai, a outra é de um top Que eu contei a semana passada Pra gente de novo, então O bambambam do SBT está fora do Brasil E o hobby favorito dele Adivinha qual é? Viajar? Gastar dinheiro? Não, economizar, lavar louça Pra não ter que pagar a empregada Chiquinha Que ótimo E eu sei também que você faz eventos Pra shows Aniversário, casamento Você também vai nos shows Os seus amigos, os cantores Qual que é o telefone pra contato Pro pessoal aí Falar com você? Sim, eu faço também Minha maçã de palco, plateia Todos os tipos de eventos Inclusive eu faço muita pegadinha E telegrama legal Particular também, gente Quem quiser contratar A Gabi Chiquinha Gabi Rica Gabi Periguete Gabi Estrela Gabi Charlotte Charlotte Rubi E outras Gabis Inclusive tem enfermeira Sarah Também O meu contato é WhatsApp é 077-999-12-504 Esse é o Zap da Bahia Mas tem o de São Paulo Que não é Zap Diretamente comigo 011-9678-5377 Falar com a Gabi Chiquinha Joe É isso aí Gabi Parabéns As redes sociais O YouTube Gabi Chiquinha Tudo junto E Facebook Chiquinha Alves Fala comigo galera Beijos Parabéns Chiquinha E vamos seguir o programa Porque o programa Ele tá top demais E vamos seguir com o programa Que é um projeto O projeto se chama A2 Mas só o Fê Marques Ele veio representar a dupla Então canta pra gente Fê Por favor Fê Marques O projeto A2 Cadê as palmas da galera? Valeu gente Bora Infelizmente meu parceiro Não pôde estar aqui hoje Mas tô aqui pra representar Rafael Tamo junto meu parceiro Por você posso colorir o mar Fazer o paraíso Por você posso me alegrar Mostrando um só sorriso Por você posso colorir o mar Fazer o paraíso Por você posso me alegrar Mostrando um só sorriso Um só sorriso Só quero te amar Não vou te magoar Faz parte da minha vida Eu vou te namorar Só quero te amar Não vou te magoar Faz parte da minha vida Eu vou te namorar Não vou te namorar A2 na área vem Por você posso colorir o mar Fazer o paraíso Por você posso me alegrar Mostrando um só sorriso Um só sorriso Por você posso colorir o mar Fazer o paraíso Por você posso me alegrar Mostrando um só sorriso Um só sorriso Só quero te amar Não vou te magoar Faz parte da minha vida Eu vou Não vou te namorar Só quero te amar Não vou te magoar Não vou te magoar Faz parte da minha vida Eu vou Te namorar Te namorar Te namorar Só quero te amar Eu não vou te magoar Eu não vou te magoar Eu não vou te magoar A dois O paraíso O paraíso Eu sempre fico vendo lá no Facebook O projeto de vocês, vídeo novo Essa música Paraíso está demais Gostei muito dela, está de parabéns Obrigado, graças a Deus Está vindo agora, no próximo mês É o mês de março Para maio A gente está com o projeto do clipe Da música Paraíso, se Deus quiser Vai dar tudo certo Eu acho que você viu lá na página do Facebook A explosão popular As perguntas que algumas fãs Fizeram, né? Então vou te convocar, vou te fazer umas perguntas aqui Tá bom? Tudo bem Então vamos lá A primeira pergunta é da Gê Oliveira Você conhece? Conheço, Gê Um grande beijo para você, um abraço Essa daí é fanzaça do A2 É fanzona, né? Isso E deixa eu te falar Ela perguntou assim Como vocês resolveram fazer uma parceria juntos? Então, partiu dele Ele já tinha um projeto chamado A2 antes Antes de mim, com outro camarada Aí esse camarada dele acabou indo embora Ele ficou sozinho E aí a gente acabou se encontrando Em meio assim Facebook WhatsApp A gente acabou se conhecendo Ele me convidou para a gente ter uma reunião Dessa reunião a gente gostou Os dois do mesmo estilo Como os dois são compositores Os dois gostam do mesmo estilo musical A gente acabou E o que vocês estão achando disso tudo? Está tendo muito show? Como que está? Então, graças a Deus O nosso projeto A2 começou faz quatro meses Antigamente eu trabalhava apenas como Femarques Ele apenas como Femaral Depois desse projeto dele A2, antigo Mas, graças a Deus Desde que a gente começou Só vem crescendo A nossa música O Paraíso Está aí fazendo muito sucesso Quero mandar um abraço Para o Jonathan Nascimento Que é o nosso produtor musical Foi ele quem fez a produção dessa música inteira Parabéns, viu? E também tem outra pergunta Da Eloísa Mariano Que ela perguntou assim Como foi a primeira vez De vocês cantando juntos? E ela pediu para mandar um beijo Ó, a primeira vez Que a gente cantou junto Caramba, agora A gente acabou fazendo Até que bastante show Não, mas a primeira vez Eu me lembro que foi assim A gente estava Foi fazer um Assim, tinha uma dupla Uma dupla, não Tinha um grupo de pagode Que convidou a gente Para fazer só as partes Que eles iriam dar uma descansada E tal E quando chegou lá O cara não foi o vocalista Então ele pegou e falou assim Para a gente Já que o vocalista não veio É vocês mesmos Então aí eu tive que pegar o violão A gente teve que colocar Provisou tudo na hora, né? Nossa, eu imagino Teve que colocar sertanejo no pagode A gente ficou Mas graças a Deus Deu tudo certo É uma boa história Foi bom É, no final foi bom Então Fê Passa o telefone para contato Para o show de vocês Do Projeto Adoense O meu contato é 954447781 DDD11 Tem também o Facebook Fê Marques O Facebook É o Maioral Mas é Maioral com Y Todo mundo acha que É com I, né? Do Maioral mesmo Mas é Maioral com Y Que é o sobrenome dele E também tem a nossa página aí Projeto A2 Quem quiser estar curtindo a página Graças a Deus Tem muita coisa legal lá Para vocês conferirem na nossa página Já está vindo outra música nova aí Se Deus quiser em breve Então vocês vão estrear aqui No meu programa, viu? Já está convocado, viu Fê? Opa, você falou Mas Fê, já fica comigo aqui no palco Tá bom? Porque você está sabendo Você viu lá na página Que vai ter uma brincadeira Que mega legal, né? Ah, você falou Gente, só cantor antigo Então eu quero ver Todo mundo acertando Até minhas bailarinas Vai participar, viu meninas? Só cantor antigo Quero ver todo mundo acertando aqui Errando, quer dizer, né? E você sabe que vai estar valendo Um CD do funk da Capital, gente Da minha amiga querida Savinon e MC Jazz Que estiveram aqui Na estreia do meu programa E quem acertar Vai levar esse grande prêmio Meu Deus do céu Agora pegou Agora você falou de música antiga Música antiga Então, mas, ó Antes da gente começar Vamos chamar os comerciais? Esportes Notícia Músicas Jornalismo Entrevista Entretenimento E muito mais pra você Aqui Na TV Sinec A sua TV online 24 horas no ar Oh, não A primeira vez não passa Não parece ter um fim Esse sonho Eu vou ser de novo aqui Às vezes Essa aí, galera PP E aqui é Neném Nós também estamos envolvidinhas ali Com a TV Sinec Essa aí, galera Um beijão pra vocês TV Sinec A gente se encontra aqui TV Sinec Acesse na web www.tvsinec.com.br Boa tarde Boa tarde, galera E voltamos com o programa Explosão Popular E olha Mas antes de eu falar Da novidade que vai ter daqui a pouco Eu quero falar de uma agenda De uma banda aí De forró Que, ó Já comecei o programa Com a música deles Entendeu? Vou começar a falar aqui, ó Primeiro de sexta-feira Dia 24 No O cantor Robério O cantor Robério Ele vai cantar no Chopperia Império Jardim Campinas E também quero falar Que sexta-feira Dia 3 de março Vai ter a gravação Do Zezinho Barros E da banda Genetic Company O DVD E, claro Eu vou estar lá, gente Vou estar lá Fazendo a cobertura Umas reportagens Bem bacanas Também quero dizer Que dia 4 de março A banda Genetic Company Vai estar em São Bernardo Aqui do lado O pessoal do ABC E também 11 de março Na Chopperia Do bairro Pereira Banda A banda Genetic Company Vai estar lá também E 10 de março Na Esquina Show São Bernardo do Campo Genetic Company Vai estar lá também Então vamos marcar presenças aí E eu também quero dar um beijo Para o meu amigo Toninho Que está aqui nos assistindo agora Ó, Toninho Obrigado, hein Viu? Tamo junto aí, hein Agora vamos começar a brincadeira Eu quero chamar todos os cantores A Chiquinha O Lucas O Diogo Para estar aqui comigo no palco Vem cá, gente Pode vir, ó Todo mundo aqui Para participar da brincadeira Eu quero ver todo mundo acertando essas músicas Pode vir, todo mundo Quero ver todo mundo Gente, olha quanta gente Meu Deus do céu Olha só Eu quero ver Até as dançarinas vão participar Viu, bailarina? Vocês vão participar também Ó Gente, quantas pessoas Ó Eu vou dizer como funciona Vai rodar as músicas aqui E quem for acertar Vai ali no microfone Tá bom? E quem fizer mais pontos Vai ganhar um CD do Funk da Capital Tem MC Jazz MC Sabinon MC W15 Não entendi, desculpa Deixa o P aqui Pode Pode, eu deixo Então vamos lá Começar Gente, ó Vai começar Todo mundo vem pra cá Quero ver todo mundo acertando aí Viu? Vamos lá Boa sorte pra todo mundo aí Vamos lá Vamos começar Solta a primeira música Não quero lhe falar Meu grande amor De coisas Que aprendi nos discos Elis Regina Elis Regina? Aê, acertou Parabéns Palmas pra ela, gente Próxima música Uma semana sem te ver Eu já sabia que isso ia acontecer O tempo passa, eu fico mal É ilusão, achar que tudo está igual Quem que é, Lucas? A Manuzinha, Manu Gavassi É isso aí, gente Acertou O pessoal tá tudo perdendo aqui, gente O que que é isso, hein? Ó, se empatar Eu não tenho CD pra todo mundo Tenho um CD Não tô garantindo nada, viu? Próxima música, por favor Vamos ver quem vai aceitar Tatisaki Tatisaki Essa daí já É a nossa amiga, né? Beijo, Rubens Tatisaki vai estar aqui em breve no programa Explosão Popular Nem começou direito Todo mundo já tá sabendo Agora eu fiquei doce, doce, doce Tamara Amarelos Mas quem canta? Rosmariano Aí, acertou Gente, deu um gelo na barriga aqui Fico sem controle E me sinto mal Ó, quem chegou primeiro foi o Fê Eu vim Foi o Fê que chegou A inveja vai Fazendo as pessoas Qual o nome da música? Você sabe? Não Mas só saber o nome do cantor Tá ótimo Acertou, claro Parabéns Tchau Acertou, verdade Acertou Pensei Gente, desculpa Acertou Parabéns Ó, só pra gente Ficar ligadinho aqui nos pontos Joe está com dois pontos Lucas Max com um ponto A nossa querida cantora Babi com um ponto também Tá tudo certo? Grazi, você não acertou E Fê Max está com um ponto também O nosso cantor Também está com um ponto Então, roda aí a música Quem que é? Tim Maia Tim Maia Acertou, parabéns Amado Batista Esse solo aí já Ela se acertou Parabéns Tá muito fácil Misericórdia Tá muito fácil Amém Parabéns Gente, olha o que vocês fizeram aqui Meu Deus Mulher, calma Vai, a próxima música aí Caetano Veloso Olha As vezes no silêncio da noite Então, só pra gente ficar todo mundo ciente aqui Fê, você está com quatro pontos É isso, né? Três Gente, vocês tem que adotar Gente, vocês tem que adotar e me ajudar, viu? Ó, chegou quentinho aqui, ó Quem acertar, quem ganhar, vai ganhar mais o CD do Zezinho Barros Quem gosta do Zezinho Barros aqui? Ó, ele esteve semana passada aqui no meu programa E só pra lembrar, gente Nelson Nascimento vai estar aqui no nosso programa em março, em breve Então, se preparem, gente Roda outra música Também fui no consultório De um tal doutor Osório Tem certeza? Tem Eliana Acertou Acabou as músicas? Acabou Então, quem ganhou aqui? Quem que fez mais pontos, gente? Foi o Fê, né? Fê Marques, parabéns Ó, ganhou o CD do Funk da Capital Aqui tem vários MC MC Savinon MC Jazz Pra você curtir dentro da sua casa, no seu quarto E já, já, ó Pega o CD ali, ó Do Zezinho Barros Que já tá junto com a minha mãe ali Pra você escutar, tá bom? Parabéns Não foi dessa vez Não foi dessa vez pra vocês, gente Ah, que pena Mas, vamos continuar seguindo o programa E agora vem ela, né, Andréia? Agora vem ela Ela vai cantar aqui pra gente Ao vivo E ela participou do programa Ídolos do SBT Certo, Babi? E também ela foi Ela também fez o T-Voice, gente Então, ó, temos uma Bela celebridade aqui Que vai soltar a sua voz Aqui no programa Ao vivo No programa Explosão Popular Então, gente, ó O programa tá demais Tá sensacional Pena que minhas lançárias Não acertaram Só ela Que você quase quebrou O negócio, gente Não sei como você não caiu Me fala Porque Como que aconteceu isso? Porque eu segurei nele Gente, esse programa é demais Eu tô muito acesada Mas, ó, parabéns pra todos Estão convidados pra participar aqui Mas antes Antes de tudo Eu quero chamar meu amigo Diogo Que é do programa do Jacaré Diogo? Sai do zap zap Vem aqui Só pra falar um pouquinho Vem cá, meu amigo Gente, estive no programa dele Foi segunda-feira passada Olá, Rebequinha Nemorei, mas apareci, né? Que bom Prazer imenso estar aqui Agradecendo a galera da TV Cinec Pela recepção Muito bom Você, o programa, tá de parabéns Obrigada Eu vim assistir hoje pela primeira vez Tá muito show E você não acertou Não ganhou, né? Ah, infelizmente eu não ganhei o CD, né? Mas fica pra próxima Fica pra próxima Vai ter que vir mais vezes Eu tô me convidando pra vir outras vezes Você tá convocado Espero, espero Aqui é tipo seleção brasileira, né? É só os primeiríssimos que tem que vir aqui É isso aí Você é de carteirinha aqui, viu? Desde já agradecendo o convite Lembrando a galera Tô todos os dias Programa do Jacaré No nosso canal Inclusive a Rebeca esteve lá Programa que é gravado de 15 em 15 dias Também na Águia Dourada FM 87.5 Inclusive a galera da Águia Dourada Hoje eu não estive presente Mas tá todo mundo lá assistindo a gente Beijo, pessoal Que não está assistindo Um abraço aí a toda a galera O pessoal pode estar baixando aí no aplicativo Águia Dourada FM Sintonizando todos os dias A partir das 16 horas E agradecendo a galera Massa que cola sempre Nos nossos bailes em geral Aí de terça a domingo A todas as casas Que abrem as portas pra gente E mais uma vez Parabéns pelo programa Muito obrigado É sensacional Um beijo pra sua mãe também Super linda Beijo, mamãe Então só isso Eu falei pra você Que só ia vindo a passada Não, mas peraí Vamos ficar mais um pouquinho Eu sei que você também é animador De shows e tal Sim, sim Diariamente tem os bailes aí Que eu faço aí Os bailes funk Em várias casas de São Paulo De terça a domingo Inclusive a galera Que tá aí nas redes sociais Já aproveita Coloca aí no Facebook aí Diogo Santo Jacaré Siga lá no Instagram Diogo Santos Animador Que você vai ver lá A agenda completa Onde eu vou estar Durante a semana Ó, por exemplo Finge que você está aqui No show Do MC Calan Como você animaria Aqui a plateia Pessoal Diferente Só um pouquinho Vai, só um pouquinho Primeiro a gente já chega Pra dar aquele impacto Eu costumo dizer Que a gente faz Serviço de animação Pra quê? Pra o povo ficar animado E poder gastar mais Claro O povo desanimado O povo não gasta Primeiro você vê a plateia Lá, vê a galera cheia Você já tem que chegar Falando de time Que é o que o pessoal Se envolve mais Tem palmeirense hoje aí Tem palmeirense Santista São Paulino Tem coritiano Tem coritiano Quem tem um amigo Chifrudo Levanta a mão E dá um gritão Quem tem um amigo Que é baitola Levanta a mão Quem tem um amigo Mentiroso Isso daí todo mundo tem Você tem um amigo mentiroso Eu tenho Quem não tem Hoje em dia Então a gente faz Essas brincadeiras Durante os shows Parabéns E como o pessoal Pode te contratar Ó, muito fácil Tem lá no Instagram Você coloca lá Diogo Santos Animador Você só chama lá no direct Ou no 96080 1578 96080 1578 Fala com minha empresária Eliette Um beijão Tá lá assistindo a gente também Beijo Então vamos continuar aqui com o programa E você vai continuar aqui comigo Tô lá assistindo Deixa eu ficar ali do lado Não, a gente vai chamar uma cantora juntas Tá bom então Você sabe que ela participou do Ídolos Do SBT Sério? Que legal Participou Meu sonho é conhecer alguém do Ídolos Do T-Voice Sabe por quê? Porque eu não acredito Eu nunca vi ninguém do Ídolos Do Big Brother Desse programa Não, mas agora você tá vendo Nossa, que legal, velho E ela vai soltar a voz dela daqui Fico feliz Vamos ver se a gente aprova ela Vamos fazer igual o Ídolos Vamos então Vou ficar sentada ali Pra ver se a gente aprova ela De verdade ali então Então vamos Chama ela aí Quem que é? Ela é É? Como? Nossa, tem nome de famosa É, tem nome de famosa Então vamos fazer o seguinte Vem cantar aqui pra gente Babi! Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi menor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi menor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi menor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi menor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E, 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 e No fundo sempre fomos bons amantes E, 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 e É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Babi, aqui no programa Explosão Popular Canta mais pra gente, querida Canta, agora Eu quero você, quero pra ontem Só que hoje também pode ser Quando vem me ver Quando vem me ver Marca pra amanhã Quem não tá aguentando Diz também que é meu fã Que eu pago pra ver Que eu pago pra ver Imagina nós dois na suíte Brincando de amar Brincando de amar Apagando a fogueira na banheira Até se acabar E quando a gente se encontrar de novo Vai ter show completo Na cama, no chão, no teto Do jeitinho que você quer Bem do jeitinho que você quer E quando a gente se encontrar de novo Vai ter show completo Com direito a repeteco Do jeitinho que a gente quer Eu quero você Imagina nós dois na suíte Brincando de amar Brincando de amar Apagando a fogueira na banheira Brincando de amar Até se acabar E quando a gente se encontrar de novo Vai ter show completo Na cama, no chão, no teto Do jeitinho que você quer Bem do jeitinho que você quer E quando a gente se encontrar de novo Vai ter show completo Com direito a repeteco Do jeitinho que a gente quer Na cama, no chão, no teto Do jeitinho que você quer Bem do jeitinho que você quer E quando a gente se encontrar de novo Vai ter show completo Com direito a repeteco Do jeitinho que a gente quer Bem do jeitinho que a gente quer Babi Cadê as comas da galera? Parabéns, linda Olha, eu gostaria de saber Por que você não passou no T-Voice? Então, é um negócio assim A seleção é muito, muito, muito grande É um nervosismo muito forte lá Então é complicado Você chega lá e se dá uma Se dá umas travadas às vezes Mas estamos aí E você também participou do Ídolos do SBT, né? No Ídolos eu fui nas audições Fui com a minha mãe, meu padrasto Que já faleceu, infelizmente Mas eles me levaram Fui até Campinas Olha, parabéns, viu? Fui em várias audições Mas estamos aí Olha, Babi Então, a gente vai fazer um Ídolos aqui Tá bom? Eita, tá bom Então a gente vai saber O que o Lucas Max Achou de você Qual vai ser a sua nota? Primeiro vai ser você, Lucas O que você achou dela? A sua nota Quanto que você dá pra ela? Ô, louco, meu Mas arrepiou todo aqui Você canta há quanto tempo? Ó, na verdade Eu nunca fiz aula de canto Na minha vida Meu Deus Desde pequenininha Nossa, mamã Canta muito Voz maravilhosa Não desafinou em momento nenhum Com certeza É que só pode dar até 10 Mas daria mil pra você Obrigada Cadê as palmas da galera? Agora, ó A gente vai saber a nota Ele é um apresentador Do programa do Jacaré, viu? Vamos saber O que você acha de... Olha, ela tá de parabéns, viu? É meu sonho é votar Eu adoro esse negócio aí Você participou do The Voice Do Ídolos Infelizmente você não passou Mas desde já Vou dar uma dica pra você Não desiste não, viu? Continua Se é isso que você quer Vai em frente Que eu tenho certeza Que você vai fazer Muito sucesso ainda, tá? Obrigada Pelo menos aqui No Explosão Popular Você já tá aprovada Você já passou Já tá aprovada Você já é cantora da casa Tá de parabéns, viu? Tudo de bom pra você Muito obrigada Nota 10, lógico, pra ela Palmas pra ela aí Agora Chiquinha, Chiquinha Chiquinha vai votar Fala aí, Chiquinha Cantou no Explosão Explodiu Dinamite Pura 10,5, querida Uhul Adorei Sucesso, Clô Obrigada Parabéns, Babi Muito obrigada Passa o seu telefone Pra contato Passa 013-996-05-0631 Mandar um abraço aí Geral pra todo mundo De Mongaguá Eu representando Mongaguá O meu amigo Fer Marques Ah, esse daí? É Esse é o Contato Master Babi, vamos convidar Todo mundo aqui Que cantou e participou Bora, bora Pra gente fazer o final Da banda Pra gente fazer o final Do programa Porque já tá acabando Gente Então, ó Fiquem com Deus Até quinta-feira que vem E galera Venha cá curtir O final do nosso programa Tchau, tchau, gente Banda Janet Company Segura Janet Company Da Alexandinho A explosão do favor Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Com meu gatinho bonitinho Eu cheguei, foi pra ficar Bem juntinho, misturado É contigo que eu vou ficar O comando aqui é meu Vou dançar, vou tomar Vou curtir, vou farrear É contigo que eu vou ficar Meu gatinho bonitinho Eu cheguei, foi pra ficar Bem juntinho, misturado É contigo que eu vou dançar O comando aqui é meu Vou dançar, vou tomar Vou curtir, vou farrear É contigo que eu vou ficar Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Segura Janet Company Alô, minha baixista Fiquem com Deus Até quinta-feira que vem Beijo, gente Cheguei Quando eu vou dançar Que eu vou dançar Que eu vou dançar Trênis Cheguei